Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Atos capítulo 2 verso 42 diz assim a palavra do Senhor, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum A primeira reunião da igreja do Evangelho Pleno de Ioido foi a de um grupo familiar composto por cinco membros Eu, o líder da célula, a pastora Shui, a auxiliar, que mais tarde se tornaria minha sogra e os três filhos da pastora, a irmã Sung Hai, que mais tarde se tornaria minha esposa e dois homens, Sung So e Sung Wang Além disso, o começo da igreja foi muito modesto Mais tarde, conseguimos adquirir uma tenda para usá-la como templo No entanto, todas as circunstâncias davam a entender que o êxito era algo distante para nós O grande e o único sonho que as pessoas tinham era sobreviver E nossa igreja, que tinha somente uma tenda, que nesse momento estava estabelecida ao lado de um cemitério, não parecia nada atrativa As circunstâncias pareciam afirmar que o fracasso era nosso destino A única luz de esperança que eu tinha era o poder e a consolação do Espírito Santo Numa situação tão caótica como essa, Deus começou a operar na célula E começamos a experimentar um crescimento Ao ver que os milagres de cura e de expulsão de demônios aconteciam em nossa igreja As pessoas que até o momento se mostravam críticas passaram a se aproximar de nós Começaram a correr rumores de que o poder de Deus se manifestava com muita força em nossa igreja O que motivou muita gente a vir de distâncias consideráveis A igreja cresceu a tal ponto que o número de membros chegou a superar o da população do bairro a qual pertenciamos Antes de iniciarmos a igreja, na tenda ao lado do cemitério Já havíamos lançado raízes na região em forma de células Eu estava prestes a concluir o seminário teológico Minha intercessora, a pastora Shoi, tinha o sonho de construir um orfanato Dias antes, encontrou-se com a mulher que, anos antes, permitira que morasse em sua própria casa Quando ainda não havia acabado a guerra contra os comunistas As duas mantiveram uma relação muito forte durante três anos De tal forma que compartilhavam o pouco alimento que estava reservado para suas famílias O marido daquela irmã desejava doar-lhe por gratidão Um terreno de cerca de 3.200 metros quadrados para pagar aquela dívida O sonho de construir um orfanato estava prestes a ser concretizado Contudo, o fato de entregar os papéis de propriedade ao suposto responsável da construção Acabou se revelando um erro, pois nunca voltou a aparecer A propriedade foi entregue nas mãos de outra pessoa No entanto, foi nessa ocasião que a irmã Shoi recebeu a revelação do Espírito Santo Que dizia, não são órfãos somente aqueles que ficaram sem seus pais carnais Mas também aqueles que não conheceram o Pai Celestial Enquanto isso, eu vivia na casa do missionário R.A. Johnston Trabalhava como tradutor de missionários E meu único objetivo era seguir carreira dentro da teologia nos Estados Unidos Quando recebi a notícia de que a irmã Shoi abrira um orfanato Decidi ir vê-la Meu único motivo era cumprimentá-la e orar por ela por alguns minutos Quando cheguei ao orfanato, a única coisa que vi foi a imagem de uma mulher Que estava tirando piolhos de um monte de crianças Mamãe, como tem passado? Ouvi dizer que abriram um orfanato Mas vejo que luta com piolhos Seja bem-vindo E você, como está? Terminou com os preparativos para ir para o exterior? Sim, claro Vou receber meu título de doutor nos Estados Unidos E espero que a senhora me acompanhe em oração Creio que você vai conseguir Você é muito talentoso Claramente, vem a minha memória Quando saíamos juntos para pregar Nas estações de trem de Seul E na Praça Pagoda Você se lembra disso? Claro, lembro Que não nos deixaram subir no metrô Por causa do tambor E no fim Não tivemos outro jeito Se não ir caminhando E tocando um tambor Desde Soedaimon Até a Praça Pagoda Sim, é verdade Que coragem nós tínhamos Não nos sentíamos Envergonhados por nada As pessoas tentavam esconder suas lágrimas Quando nos ouviam cantar louvores É, mas as pessoas gostavam mais de sua mensagem Elas se deleitavam realmente com suas mensagens A propósito O tempo das chuvas está chegando Creio que seria melhor construir Imediatamente uma casa E começar ali mesmo Uma igreja Estou certo de que Deus estará com a senhora Aqui terminamos a conversa E eu me encontrava ajudando na construção da casa Junto com um pastor amigo E um carpinteiro O único problema É que não tínhamos um só tijolo Surpreendentemente Uma vizinha Nos ofereceu Que usássemos todo o material necessário Para a construção da igreja Pois uma fábrica de tijolos Lhe devia dinheiro Era evidente de que a mão de Deus Se movia a nosso favor A madeira que fazia falta para a construção Nós a compramos fiado Dessa forma Começamos a construir O que em pouco tempo Seria nosso templo Era minha responsabilidade Planejar a construção Colocar os tijolos Um em cima do outro Enfim Todo o trabalho De alvenaria Um missionário Nos deu uma mão Com a questão da eletricidade Tudo ia bem O único problema Era que não tínhamos dinheiro Para pagar o material E a mão de obra Certo dia Recebemos a visita Do administrador de finanças Da empresa Em que a irmã Shoi Certa vez trabalhava O motivo da visita Era um salário Que eles deviam A minha futura sogra Esse foi o segundo milagre Eu me perguntava Como pode ser que as pessoas Venham nos trazer dinheiro Poderíamos ter sido totalmente ignorados Indubitavelmente Deus havia depositado dinheiro Para a construção De sua igreja Aleluia Obrigado Deus Todos estávamos Impressionados Pela direção Sobrenatural De Deus E chegamos a pensar Que Deus tinha um propósito Especial Para a nossa vida O total desses milagres Tornou-nos possível Pagar Nesse mesmo dia Todo o custo do material E a mão de obra Eu mesmo desenhei a casa Em três cômodos E uma cozinha As portas que dividiam os cômodos Eram corrediças Isso era para aproveitar O pouco espaço que tínhamos A fim de usá-lo como templo Esse foi o nosso local de culto Em forma de células Até o momento Em que nos mudamos para a tenda Em 18 de maio de 1958 Começamos a primeira reunião E a pastora Shoi Havia colocado várias caixas de maçãs Cobertas com uma tela Para usá-las como púlpito Lembro de que foi uma quarta-feira Antes de inaugurar o templo A pastora Shoi começou A percorrer toda a região Para anunciar as boas novas Enquanto ajudava A cultivar pimentas E arrancar ervas daninhas E já conseguira A confirmação De cinco pessoas De que estariam no culto Daquela noite Quando morava na casa Do missionário Johnston E preparava os papéis Para continuar Meus estudos Nos Estados Unidos Recebi um telefonema Da parte da pastora Shoi Irmão Shoi Você pode dirigir o culto Desta noite em minha igreja? Começa Às 19 horas É algum culto especial? Bem Poderíamos chamá-lo de culto De inauguração do templo Cinco pessoas Se comprometeram a vir Aceitei o convite Eu estava tão entusiasmado Que cheguei À igreja Com uma hora de antecedência Sentei-me à mesa E comi o melhor banquete Como jantar Arroz com cevada Contávamos os minutos Mas nem sequer Uma pessoa chegou Até às 20 horas E chovia Irmão Shoi Perdoe-me Cinco pessoas Se comprometeram A estar presentes Mas Não se preocupe Deus vai nos ajudar Assim começamos Nossa igreja Eu A pastora Shoi E seus três filhos Pelo menos Coincidíamos No número O cinco Cantamos ao Senhor Com todas as nossas forças E ainda que tivessem Quatro pessoas Diante de mim Escutando minha mensagem Tínhamos A certeza de que De onde dois ou três Se reunissem Em nome do Senhor Ali Jesus está E eu imaginava Multidões Que lotavam aquele lugar Recitei em voz alta Marcos 16 17 18 Estes sinais Acompanharão Os que crerem Em meu nome E expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem Algum veneno mortal Não lhes fará mal Nenhum Imporão as mãos Sobre os doentes E estes ficarão curados Se você crer nessa palavra Diga amém Amém Consegui apenas ouvir Um suave amém Oremos Senhor Sabemos que há muita gente Nesta comunidade Mas não veio nem sequer Uma pessoa nesta noite Mas pela fé Visualizo Trinta Quarenta Cem pessoas A tua palavra diz Segundo sua fé Seja feito Abre a sua boca E eu a encherei Sem visão O povo perece Peço-te Senhor Que todo Dá ejodom Trinta Chegue Aos pés De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Amém Senti Uma enorme Força Interior Que me Impulsionava Meus olhos Não percebiam As circunstâncias Mas sim Visualizavam Por meio Da fé Senti-me Cheio da graça De nosso Senhor Jesus Cristo E comecei a pregar Com afinco Uma mensagem Em que intitulei Estes sinais Acompanharão Os que crerem Jesus Cristo Veio desfazer Toda a obra Do diabo Jesus curou A mulher Que sofria De fluxo De sangue Por 18 anos Levantou Lázaro Dentre os mortos Expulsou Demônios E curou Todo tipo De doenças Cristo vive E opera Em nós Jesus Jesus é o mesmo Ontem Hoje E pelos séculos Dos séculos Creia em Cristo Receba Cristo Estes sinais Seguirão os que crerem Corações São transformados A doença E a pobreza São eliminados E os demônios São lançados fora Em nome de Jesus Eu pregava Com toda a minha alma Até que notei Que uma senhora idosa Espiava da porta Principal da igreja Oi irmã Aleluia Está me esperando? Repentinamente A pastora Achou e não hesitou Em levantar-se E saiu Para recebê-la Oi senhora Seja bem-vinda Depois de uma Longa pausa Consegui continuar Com a mensagem Mesmo tendo Cinco pessoas E uma senhora Que não entendia Meu sermão Senti-me Entusiasmado Ao pregar A palavra de Deus Logo decidi Mudar-me Da casa do missionário Para a casa Da irmã Shoi E entrar Completamente No ministério Mas isso Significava Permanecer De joelhos Orando Dez horas Por dia Visto que Não nos pediam Que os visitássemos Em seus lares Clamávamos A Deus Das quatro e meia Às sete horas Tomávamos O café da manhã E orávamos Outra vez Até o meio-dia Depois Descansávamos Um pouco E orávamos De novo Até o anoitecer Clamávamos Tanto Que se escutava O barulho Das vozes De oração Até onde Estava O terminal De ônibus Aos poucos Comecei a entender Que Deus havia Me chamado Como pastor Ainda assim Por um tempo Em meu coração Continuei Com o desejo De seguir Os meus estudos E desenvolver Meu ministério Como teólogo A primeira vez Que me veio A mente A ideia De que Deus Me havia Chamado Para pastorear Uma igreja Foi quando Eu travava Uma tremenda Batalha Contra a Enfermidade Quando Estava no Seminário Meu sonho Era ser Teólogo Tudo O que estava Guardado Em minha mente Era receber O título De doutorado Em uma Universidade Dos Estados Unidos E depois Voltar A Coreia E capacitar Pastores E líderes Como professor De teologia Isso me motivou A ensinar Meu idioma Ao missionário Johnston E a preparar Tudo para Continuar Os meus estudos Nos Estados Unidos Era uma Quarta-feira A temperatura Havia baixado Drasticamente E para Alguém Como eu Que sofria De tuberculose O clima Não era Nada Favorável E como se Não fosse O bastante Os médicos Diagnosticaram Que eu Estava Com Pneumonia A temperatura Do corpo Mantia Em 40 Graus E os médicos Chegaram A conclusão De que Eu corria Risco De perder A vida Fazia Muito frio No dormitório Do seminário E eu Me encontrava Num canto Lutando contra A enfermidade Todos os dias Fazia Fazia Quatro dias Que eu Não comia Nada E meus olhos Estavam se Fechando De repente Percebi Que alguém Batia em Minha porta Era A irmã Shoi Você sente Muita dor? Comeu Alguma coisa? Não pude Responder a ela Pois não tinha Forças Nem para Abrir a boca A irmã Shoi Que havia Sido Enfermeira No passado Deu-me Um Antitérmico E também Me ofereceu Um pão De carne Devorei Tudo Mas depois De alguns Minutos Vomitei O que havia Comido E desmaiei Era uma Convulsão Estomacal Logo Percebi Que se não Fosse Pelo Sacrifício Da irmã Shoi E de alguns Colegas Do seminário Não me Teria Recuperado Isso Fez brotar Em mim Um sentimento Profundo De gratidão Tanto Que certo Dia Aproximei-me De Shoi E disse Quero que Seja Minha Mãe Espiritual Todas Essas Experiências Me levaram A meditar Numa grande Variedade De coisas Por exemplo Descobri Que havia Deixado De lado O compromisso De entregar Minha vida Como pastor E ajudar Os pobres E necessitados Também Descobri Uma motivação Impura Que havia Dentro De mim Meu sonho Estava Baseado Nascer De por fama E reconhecimento E não Em que fosse Para a glória De Deus Tive a certeza De que Esse desejo Não era agradável A Deus E não Hesitei Em me arrepender E confessar Todos os meus Pecados Ocultos Depois Dessa Experiência Continuei Lendo a Bíblia E alguns livros Relacionados Com teologia Assim como Não deixei De orar Com todo O fervor De minha alma Subia Todos os dias A um monte Com outros Colegas do seminário Para receber A plenitude Do Espírito Santo Em outubro De 1957 H. Irmã Famoso evangelista Estadunidense Iniciou Iniciou uma cruzada Evangelística Que se estenderia Por 24 dias Ofereci-me Para ser Intérprete A guerra Havia deixado Grandes marcas E as pessoas Estavam famintas Procuravam Ouvir Alguma palavra De esperança O Espírito Santo Começou a agir Miraculosamente E senti Que eu não era Mais o mesmo Pregava com tanto Fervor Que logo me disseram Que as pessoas Me haviam confundido Com o evangelista Meus colegas Do seminário Vinham Todas as noites Para participar Da cruzada E depois Ficavam por toda a noite Orando Certamente Eu não queria ser Exceção Mesmo com Problema de saúde Uni-me ao grupo De seminaristas Na oração E intercessão Meus colegas Aconselhavam Que era melhor Que me previnisse Contra Algum sintoma De enfermidade Que eu descansasse Mas quanto mais Me repetiam isso Mais eu me lançava No fogo da oração Por meio dessa experiência Cheguei a conclusão De que o chamado Que Deus Me concedera Não era o de ser Um erudito Mas sim Um pastor Glória a Deus Aleluia Que palavra poderosa Louvado seja o nome Do Senhor Talvez você chegou Aqui pela primeira vez E ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva aqui no canal Para acompanhar Todas as palavras Que são ministradas Aqui no canal Você também precisa Ativar O sininho Das notificações Logo você vai ver A palavra Todas Clica nela Porque todos os dias São postados Vídeos Abençoados Aqui no canal Para te abençoar Deixe também O seu like E não se esqueça De compartilhar Esta palavra Com mais pessoas Meus irmãos E minhas irmãs Nos vemos Nos próximos vídeos Amém E não se esqueça